E aí gurizada, o que estava ruim vai piorar, vai complicar a vida do motorista, muitos poucos vão conseguir seguir na profissão e ainda mais a Uber também propôs 15,60 reais a hora, fica nesse vídeo para te entender desses dois assuntos principalmente o que vai interferir diretamente no ganho do motorista se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Cleito, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades o canal é focado em macete, em estratégia e em ajudar você a faturar mais nos aplicativos começando pelo principal item que afeta o ganho do motorista que muitos motoristas vão sentir na pele esse reajusto, ficou muito tempo sem subir a gasolina e hoje anunciaram um aumento graúdo, que aqui na minha cidade vai aumentar no mínimo, estava fazendo os cálculos uns 80 centavos o litro de gasolina e vai para 6 pilitas vou botar aqui o print que eu printei aqui Petrobras eleva o preço do diesel em 25.8 e da gasolina 16.3 nessa terça-feira, então a partir de quarta-feira vocês vão estar vendo esse vídeo de quarta-feira o preço da gasolina vai 6 pilita 5,80, 6 reais aqui na minha cidade de Porto Alegre não sei na cidade de vocês, já quero a opinião de vocês, quero saber quanto foi o preço da gasolina tem cidades que eu sei que é muito mais alto o preço da gasolina São Paulo, Rio, São Paulo não, mas Rio de Janeiro que é uma das cidades mais alto o preço da gasolina quero ver o motorista fazendo corridinha 5,88 aqui em Porto Alegre com a gasolina 6 pau, 6 reais pagando aluguel de carro, que dá quase 3 mil reais por mês eu só quero ver, muitos vão cair e esse não é o primeiro, não é o único aumento o grosso vai entrar em setembro o pessoal tá falando que o grosso vai entrar em setembro então fica ligado que a merda vai pegar a preço e também teve outro assunto aí que tá rolando na internet um monte de gente fazendo vídeo aí que os representantes, os motoristas pediram 71 reais por hora online em corrida em corrida mas da onde, cara? como é que vão pagar isso? imagina o passageiro pagando se o motorista ganha 71 reais a hora imagina quanto o passageiro vai tá pagando sem conta a hora até o empresário vai tá deixando de ser empresário pra ser motorista de Uber não, um troço sem cabimento não sei se é o sindicato, quem é o grupo lá que fez uma proposta sem pé, sem cabeça e a Uber também veio com a Uber 99 vieram com uma proposta sem pé, sem cabeça vou botar aqui o print aqui, ó 15 e 60 por hora e você tem que ficar esperto não é por aplicativo ligado online esperando corrida aquele tempo ocioso que tu fica parado no teu carro aquele tu não vai ganhar tu vai ganhar 15 que estão propondo 15 e 60 a partir do horário que tu inicia a corrida imagine se o motorista hoje em dia fatura média de 250, 300 reais por dia um dia normal ali 10, 12 horas imagine ganhando 15 e 60 tu vai ganhar muito mesmo em vez de tu ganhar 250 reais tu vai ganhar ali 10 horinhas 150 reais meu Deus isso aqui tá ficando inviável de trabalhar o último apaga a luz aí porque eu tô não é de hoje que eu tô avisando que isso aqui tá indo pro brejo agora o governo tá junto o governo quer ganhar a fatia do bolo dele a Uber fez uma proposta ridícula o sindicato também fez uma proposta ridícula e o que eu posso eu acho que pode chegar o governo vai querer enfiar ali uns 20, 25 reais hora online em corrida e claro que isso vai querer meter um impostinho né vai querer que paga ou o INSS ou o impostinho de renda alguma coisa o governo vai querer pegar disso aí e eu já vim avisando faz ó desde o começo do meu canal já vem falando vamos se qualificando vamos tentando buscar alguma outra fonte de renda não fica só na mão do aplicativo não adianta ficar reclamando não vai mudar nada quem manda é o pessoal que tem a bala na agulha não adianta nós ficar aqui reclamando não vai mudar não vai mudar e manda isso aí a tendência é cada vez isso aqui ir pro brejo por isso que eu falo trabalho como renda extra ah mas eu não gosto de trabalhar em CLT não precisa trabalhar em CLT procura outra coisa alguma outra fonte de renda tem muita coisa pra ganhar dinheiro aí na internet e outras coisas aí que o negócio tá pegando preço agora a gasolina começou a subir ficou praticamente seis meses congelado o preço da gasolina a Petrobras já tava tomando ferro direto aí não aguentou a pressão vai começar a soltar o freio da gasolina com certeza agora vai ter esse aumento aí vai pra uns seis pilos setembro vai vir o grosso que nem o pessoal tá falando vai vir mais um aumento aí então vai enfiar a coisa se a Uber não aumentar o preço das corridas e eu acho muito pouco provável aumentar porque tá assim ó crivado de motorista muito motorista maioria não sabe trabalhar aceita tudo e por isso que ela não vai aumentar sempre foi assim gasolina mais alta menos motorista na rua e o motorista fatura mais quem é mais antigo pode botar nos comentários quando a gasolina tava sete, oito pila aí na pandemia o pessoal não tava ganhando bastante dinheiro tinha dinâmica direta tinha tinha menos motorista gasolina barata cheia de motorista na rua pessoal que não sabe trabalhar pessoal que aceita tudo a gasolina começa a subir começa a sumir os carros na rua aí os velhos aposentados que só fazem pro hobby já começam ah não tá valendo a pena já começam a largar porque não tá dando não tá fechando os carros o pessoal começa a entregar carros não tô torcendo pra piorar tá dizendo que eu tô falando a realidade que isso aqui vai enfiar cada vez mais né porque é lei de oferta demanda que nem eu vi um cara falando não o algoritmo é é preparado pra datas especiais pagar bem o motorista mas que ridículo isso aqui como é que os caras tem cara de pau de falar isso aí isso é lei de oferta demanda datas especiais o que que acontece muita gente chamando aplicativo pouco motorista trabalhando tendência motorista ganhar bem o aplicativo pagar bem dias normais pilhas de motorista pouca demanda o que que o aplicativo vai fazer vai botar o preço que quiser um real o km e vai ter gente trabalhando essa é a é a lei de oferta demanda agorizada não tem o algoritmo não é preparado pra pagar bem nós em datas especiais não tem aqueles dias que tem um monte de evento na tua cidade lá e tu ganha bem porque muita demanda preço sobe isso é lógico então eu tô fazendo esse vídeo pra falar dessas novidades que não é nada bom para o motorista já quero a sua opinião aqui nos comentários o que que tu tá achando desse assunto da gasolina subindo a Uber oferecendo 15,60 por hora online em corrida que é ridículo isso aí tinha que ser no mínimo uns 30, 40 reais no mínimo que eu acho quase impossível o aplicativo pagar isso pra nós tá Guizé então deixa um like deixa um joinha e compartilha nos grupos do WhatsApp aí tamo junto e até o próximo e até o próximo